Um certo Um certo dia Assim eu disse Meus pais queridos Chegou a hora Não fiquem tristes Não chorem não Estarei partindo Com perda aurora Embora triste Me despedi Deixei ervalha E vim embora Hoje distante Vivo saudoso Dos velhos tempos Tempos de outrora Tenho saudades De ti ervalha Terra querida Onde nasci Deixar-te um dia Fui obrigado Mas esquecer Não te esqueci Cantar dos pássaros Das cachoeiras Missa aos domingos Mês de Maria Dos verdes campos Vales e matas Bater dos sinos Ave Maria Cantar do galo Nas madrugadas Nascer do sol Clarear do dia Todas as escolas Dos professores Das lindas noites Das lindas noites De lua cheia Tenho saudades De ti ervalha Terra querida Onde nasci Deixar-te um dia Fui obrigado Mas esquecer Não te esqueci Voltar eu quero Quando não sei Pra minha terra E assim rever Os meus amigos Meus companheiros Que alegravam O meu viver E ver de novo Os meus parentes Será pra mim Um grande prazer Evalha querida Torral mineiro Ei de amar-te Até morrer Tenho saudades De ti ervalha Terra querida Onde nasci Deixar-te um dia Fui obrigado Mas esquecer Não te esqueci L Tempo Não te esqueci Tempo Deixar-te um dia Para me Eu adoro Cerca Deixar-te um dia Até morrer Ou Do nacho Sempre que via essa dor daí E insistia desse lado aqui E padecia forte, batia sua norte E no transporte vinha sucumbir E só amenizava quando eu te via E me satisfazia com tudo isso aí E parecia ver a minha dor tão grande E de tão longe a me subsistir Te carrega ao longo desses ditongos E em cada sílaba fazia-se sentir Você se foi e nem me disse adeus Mas eu espero ainda um beijo seu Quem sabe eu conte até as estrelas E te encontre ao término de vê-las Quem sabe eu conte até as estrelas E te encontre ao término de vê-las Sempre que via essa dor daí E insistia desse lado aqui E padecia forte, batia sua norte E no transporte vinha sucumbir E só amenizava quando eu te via E me satisfazia com tudo isso aí E parecia ver a minha dor tão grande E de tão longe a me subsistir Te carrega ao longo desses ditongos E em cada sílaba E em cada sílaba fazia-se sentir E te encontre ao término de vê-las